Bem, como é que fica o sexo depois do parto? Cansaço, né? Crianças chorando, amamentação, mais uma fase tão boa, tão gostosa. E aí, às vezes, como ficou no finalzinho da gestação, sem ter relação, por causa dos desconfortos mesmo da própria gestação, a barriga muito grande, né? Às vezes, um medinho do pai de causar alguma dor, de provocar o parto mais rápido, né? Então, as pessoas dão aquela parada no ato sexual. E aí, depois, tem aquele tempo mesmo que tem que parar depois do parto, que é recomendado pelo médico. Então, nesse período, enquanto o médico não liberar, não pode, tá, gente? Mas, depois disso, tudo ok. Qual é a preocupação maior? A preocupação maior vem... Como é que tá meu perinho? Às vezes, a pessoa fica um pouco travada, mas por questões psicológicas mesmo, né? Então, quando, no parto, né? A mulher, às vezes, fica, ai, meu Deus, e depois? Como é que é? Fica meio travada, com medo. E aí, a relação sexual fica um pouco dolorida, às vezes. E, às vezes, não tem nenhuma causa aparente. Então, a mulher deve procurar o fisioterapeuta pélvico pra avaliar essa musculatura. Vai avaliar tudo. Vai avaliar a coordenação, a força, vai avaliar o tônus e vai avaliar se há dor. Então, quando a gente faz o toque vaginal, a gente vai massagear esse perinho, né? Pra ver se tem alguma presença de dor. Então, nós vamos avaliar pra que a mulher não tenha nenhuma preocupação quando retornar à atividade sexual. E aí, o casal fica bem, fica feliz. E se tiver alguma cicatriz da laceração? E a gente vai lá e vai massagear aquela área. Vai ficar tudo ótimo e o casal volta a ter a vida normal, sexual. Se você gostou do vídeo, não esquece de dar o like. Se inscreve no canal, a gente tem um monte de vídeo aí pela frente. E, ó, compartilha, tá bom? E aí, ó, compartilha, tá bom?